Desculpa aí, porém, vim homenagem ao meu time Sim, eu sou flamenguista Se você não é flamenguista, eu acho que você deveria ser flamenguista, só acho E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é mais um vídeo onde eu vou personalizar, vou mostrar pra vocês Os papéis de parede, os temas, enfim, que eu estou usando aqui, ó Pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo por aqui Meu celular mesmo é um A7 2017 E o celular da minha mãe é um Samsung, só que é o J7 Prime Eu sempre mostro pra vocês os temas, os papéis de parede que eu estou usando no celular dela E os papéis de parede que eu uso no meu celular porque eu não gosto de temas É, tipo, eu gosto e não gosto, mas aí eu prefiro deixar só papéis de parede Então já vai deixando o seu like aí, rola a tela pra baixo, deixa o seu like Bora pra ter aquela meta legal de likes, 700 likes E eu já trago aí um novo vídeo sobre papéis de parede, sobre personalização do celular É assim que está meu celular atualmente, ó Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó Aqui tem um comentário novo no YouTube Ó, meu celular tá assim, com esse papel de parede mais praiano, né Entre aspas, né Isso aqui é o tom que eu coloquei no meu celular dessa vez É um tom laranja Aqui também, né, aqui o relógio, né, ficou meio que bege No automático Mas eu já tô com esse papel de parede faz bastante tempo Eu até tenho um destaque lá no meu Instagram Que eu mostro pra vocês os meus wallpapers E vou guardando, vou printando por lá, ó Tem até aqui, ó Vai lá me seguir, tem aqui, ó, wallpapers E eu sempre vou mostrando, printo a tela inicial e a tela de bloqueio E depois eu boto em seguida os papéis de parede que eu tô usando pra vocês printarem Mas eu tenho uma parte lá no Pinterest Você pode ir lá me seguir no Pinterest Que toda vez que eu estiver atualizando você pode estar baixando também os papéis de parede que eu vou colocando por lá, tá? Então fica a dica porque os meus papéis de parede eu tiro de lá quase todos E vou mostrar primeiro aqui o celular da minha mãe Que eu botei ele de uma forma que eu não consigo de novo saber os nomes dos papéis de parede que eu baixei Porque assim, eu baixei, coloquei E aí toda vez que eu clico pra ver o nome, né, no papel de parede Pede pra poder colocar, né, como eu quisesse personalizar agora na tela inicial ou na tela de bloqueio Então eu não consigo saber o nome Mas enfim, olha, é assim que tá Tá lindo, tem essa menina aí, bem vibes aí Nesse tom de vermelho Eu mudei também o... Qual o nome disso? O tema dela Só que eu não sei o nome desse tema Eu vou tentar caçar e vou colocar aí pra vocês Ele é meio que neon Ele é bem bonito Só que ele é um neon mais puxado pro ch... Ele é mais um neon puxado pro roxo E aí na tela de bloqueio, olha que lindo Deixa eu... É que isso aqui não vai sair, né? Mas é um papel de parede de... Escreto aqui, ó Los Angeles também neon Então assim, tudo ficou na vibes meio que neon Só que puxado pro vermelho Esse aqui se você procurar por Los Angeles Neon, alguma coisa assim, você acha Mas o da menina, não consigo saber o nome, né? Pra vocês poderem baixar, procurar Eles são papéis de parede E os meus papéis de parede, como eu falei Eu baixei lá no Pinterest Lá tem vários que eu baixei e que eu coloquei, né, recentemente Eu adicionei a minha pasta Mas dessa vez eu quis fazer diferente Eu quis realmente ser mania de roxo, tá? Dá licença Falei, não é possível Chega, essa menina que mania de roxo Nunca está sendo mania de roxo Cacei, literalmente, papéis de parede roxo Na vibe que eu gosto Porém eu achei três Lindo demais E eu salvei aqui no meu celular Olha esse papel de parede Isso não é a coisa mais linda e top desse mundo Aí você gira pra cá Tem essas florzinhas Que é uma vibe que eu não curto muito Vocês podem ver aqui que é bonito Mas não é muito meu estilo Só que é um pouquinho Mas não tanto, sabe? E o terceiro é esse aqui Que tem uma pega do lilás Mas também uma pega do rosa Um pouco de um azul fechado Então, assim, baixei esses três Pra poder testar aqui em vídeo E mostrar pra vocês Qual que vai ficar melhor Claro que a girafa Ela vai estar de qualquer jeito Vou definir com papel de parede E eu vou testar primeiro Na tela inicial Só que assim Toda vez que eu teste na tela inicial Não fica realmente a girafa Aparecendo certinho Por causa dos aplicativos Então, normalmente, eu não acho bonito Mas tá, tá Vou testar aqui Vou deixar E aí, agora eu vou lá naquele É, nesse aqui, ó Que eu até esqueci como é que se fala Essa palavra em inglês Não vou nem tentar Acho que esse Seria na tela de bloqueio, né? Ó, tela de bloqueio Já vi que eu não vou curtir Ó Aqui ficou lindo Ficou top Mas aqui Aqui não tá muito interessante Não sei se eu deixo Olha Olha, será que eu deixo? Ó, tá assim Tá assim Aí parece que tá parecendo rosa, né? Mas é lilás Me ajudem Votem nos comentários Primeiro estilo de papel de parede Ou Vamos aqui fazer o inverso Agora eu vou colocar a girafa Como papel da tela de bloqueio Olha que bonitinho Tumblr Enfim E agora eu vou tentar usar esse aqui Na tela inicial Lá onde fica os aplicativos Vamos ver Ainda não tô muito satisfeita com ele, gente Deixa eu testar essas florzinhas Apesar que eu não acho isso muito bonito Mas vamos ver como é que ficaria Eu acho que tá muito desfocado Assim, não tá Não tá dando pra prestar atenção Nos aplicativos, sabe? Não sei se vocês vão ter essa mesma impressão Que eu tô tendo A girafa De bloqueio Assim Essa é a forma É a personalização 2 E aí eu vou fazer a 3 aqui Só pra ver como é que ficaria Né, ó Vamos tentar botar essa aqui Como papel Na tela inicial Deixa eu ver como é que vai ficar Tela de bloqueio Tela inicial Comenta aí abaixo Preferem a primeira personalização A segunda forma de personalização Ou a terceira forma de personalização Eu realmente tô muito confusa Ava Novidade Eu não posso ter mais de duas opções Perdida, tô perdida Sabe o que eu vou fazer? Não Eu vou fazer uma coisa que um inscrito meu É um tempo Fez lá no meu story Se não me engano Eu postei um tom de papel de parede Ele printou E mudou a cor No aplicativo Lightroom Eu achei isso tipo Mano, por que eu não tinha pensado nisso? Então agora eu vou pegar essa imagem E vou editar aqui no Lightroom Vou tentar mudar um pouco o tom Ou escurecer, não sei Dessa Dessas flores Pra ver se fica um pouco mais Do meu estilo, assim Sabe? É algo que eu me agrade Ah, lembrei Eu baixei um muro, gente Muito burra, né? Eu auto me zoa Não sei vocês Mas eu sempre tô me zoando Comenta aí abaixo se você também é assim Quando eu dou aqueles moles Bem mole Eu fico tipo Mano, é sério que eu fiz isso? É sério que você foi burra o suficiente De fazer isso? Esse aqui Ó, não sei se dá pra perceber Que a luz meio que atrapalha Ele é lilás Eu acho que esse aqui vai ficar top Ai, acho que eu achei o par perfeito Pera aí, deixa eu ver E aí, ó Desbloqueia Tijolinho Tô tijolinho Tijolinho Comenta aí Acho que essa é a quarta personalização, né? Me perdi Mas comenta aí abaixo Qual você gostou Vou tentar mudar a cor aqui Da planta Vamos ver no que vai dar Não sei se vai dar bom Ó, abri aqui O aplicativo É o aplicativo Lightroom É onde eu edito as minhas fotos É onde eu criei o meu preset Que eu tô usando hoje em dia E que em breve Se você me seguir lá no Instagram Você vai conseguir estar baixando Quando eu deixar disponibilizado pra vocês, tá bom? Então vai lá me seguir Pra tu não perder quando eu liberar, tá? Depois não avisa que eu não te avisei Tem como mexer em temperatura Ó, tem como deixar rosa Mas eu quero um tom de lilás, né? Acho que eu escureci demais Mas enfim Se não der certo Fica a dica pra vocês Pra vocês poderem estar fazendo Com outros papéis de parede Que você curtiu muito Mas tipo, tá Não gostou da cor Não gostou do tom dele Mas gostou dele Mas eu acho que eu ia preferir o tijolinho Deixa aí também abaixo nos comentários Qual você achou melhor Então é assim que tá o celular Eu gostei Muito Achei lindo demais Você quer mais vídeos assim? Já deixou seu like? A gente tem que bater uma meta aí De 700 likes Pra eu trazer aqui mais vídeos Compartilha esse vídeo pra um amigo seu Pra uma amiga sua Que é fascinada Eu gosto muito De personalizar o celular De papel de parede Estamos quase Em 100 mil inscritos Tá bom? Hashtag, ó Vem sem cá Da mania de roxo Estamos em contagem regressiva Então muito, muito obrigada Pra todo mundo que tá chegando aqui Novo nessa família Sejam muito bem-vindos Muito obrigada pra você Que compartilha Muito obrigada pra você Que tá me acompanhando Há muito, muito tempo Enfim Muito, muito obrigada Pelo carinho Tá bom? Um grande, super forte beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau Tchau